O Jardim Botânico de Quito, no Equador, é um exemplo da conservação ambiental no mundo. Veja na reportagem de Christian Salas. O Jardim Botânico de Quito está localizado no meio de um dos principais parques ao norte da capital. Desde 2005, o público pôde conhecer diversas ações para a proteção e conservação da flora equatoriana. Isso conseguimos graças à manutenção de três condições específicas, como são a umidade, a sombra, e quando necessitamos variações de temperatura, as plantas ficam em estufas, tanto para climas temperados como mais cálidos. Mais de 70 mil pessoas por ano visitam o Jardim. O percurso tradicional começa com a representação das zonas úmidas dos Andes equatorianos, passando pelo chamado Bosque Nublado, um dos ecossistemas de maior diversidade do planeta, até chegar às paisagens andinas. É grandioso. O tempo que estou aqui em Quito, vi coisas maravilhosas que tinha vontade de ver. Plantas medicinais, endêmicas, decorativas e inclusive carnívoras podem ser vistas no Jardim Botânico. Aqui também está um dos principais cultivos de orquídeas do país. Esta flora exótica e para muitos desconhecida chama a atenção dos visitantes. O Equador é rico em orquídeas. Cerca de 12% das espécies que existem no mundo estão no Equador. O Equador está entre os 17 países com maior diversidade no mundo em espécies botânicas nativas, Segundo investigações científicas, mais de 17 mil espécies estão nesta zona. Cristian Salas, Telesur, Quito.